Pessoal, hoje vamos inventar aqui uma coisa simples, engraçada e bonita para alguns, portanto, não se pode agradar a todos. Algo que um colega meu me mostrou e disse, consegues fazer algo deste género? Sim, eu consigo, tenho é que ter tempo e material, mas material eu tenho porque eu tenho sempre restos, como eu costumo dizer nos vídeos, aproveitem tudo o que é restos porque isso dá para fazer outras coisas, portanto, hoje eu vou fazer uma coisa diferente para o canal, eu espero que gostem, acompanhem o vídeo. O que é que então nós vamos aqui inventar? Vocês podem ver que isto é um disco velho. Nem sei de que modo é que isto era. Tenho aqui, vários punhões de ataque, também uns usados, outros eram praticamente novos. Pit Bike, Casal Bossos, Zundap, motas chinesas, há aqui uns que nem foram usados, que é o caso destes. Este também já foi usado, não faço ideia de que moto é que é, pronto. Tenho aqui vários punhões de ataque, tenho mais peças aqui, portanto, tenho mais peças de moto e o que é que eu vou criar aqui? Vou criar algo engraçado. Depois tenho aqui um mecanismo de um relógio velho, tenho aqui outro mecanismo, tenho vários ponteiros guardados, que eu já tinha isto há algum tempo guardado, tenho aqui mais ponteiro, e tenho aqui também uns números que eu comprei, portanto, o que é que a gente vai fazer? Um relógiozinho de parede com restos, peça de moto. E a ideia é criar algo, eu tenho que pôr, neste caso, o mecanismo aqui a meio, nesta posição assim, vamos ver? Portanto, tenho que criar depois algo, aqui com os punhões de ataque, faça isto assim, Tenho esta, para ficar neste caso assim, e tenho um exemplo, isto, algo aqui assim, ainda não sei como, mas, pronto, algo assim, fazer algo assim, depois vamos engatar noutros, inventar aqui uma coisa engraçada, para depois podermos pôr os números aqui à volta. Portanto, vou pensar aqui numa ideia, e começar a dar aqui, mãos à obra, e dar aqui um pinhozinho de solda numa peça ou noutra, para criarmos algo, aqui com restos de peças de moto. Eu estou a pensar, então, algo assim deste género. Portanto, manter este aqui a meio, estes, fazer algo para não ficar muito direito, Estão a ver, muito, muito direito. As letras, vão ficar miradas para a frente, por exemplo, este é um 428T, 428T, portanto, são os mesmos, mas, esta parte cá dentro é diferente, portanto, isto deve ser de outra moto, então, vem com defeito, e ficou cá guardado. Este, não faço ideia, mas isto era de uma pit bike, se não estou em erro. Este, acho que também era de uma pit bike, é, este, ah, não, é de uma pit bike, é de uma Honda de 16 rentes, mas, se não estou em erro, era um motor pit bike. Foi de uma Sky Team que eu tive, portanto, aquilo, acho que era motor Honda. Este aqui, acho que é de Zundar, Picasal, etc. Portanto, já são velhos, mas, eu acho que estes, ficaram um exemplo assim, pode ser diferente, fica, fica porreco, acho eu. Portanto, acho que vai ser algo assim, eu vou dar agora um pingo de solda nas peças, para vermos como é que elas vão ficar. Ora bem, eu estou a tentar fazer aqui uma coisa, que é, soldar, por dentro, que é para não se ver as soldas, pois, por fora, neste caso. Portanto, ele há de ficar, assim. Por fim, pois soldou este ali, dou um pingo de solda por dentro, mas, eu quero algo assim, estão a ver? E agora, vou ver aqui a melhor maneira de pôr este, e este, ainda estou a pensar, mas, este aqui, como tem esta saliência, só se eu a cortar, é que fica de correio, mas, se calhar, irá ficar assim. Portanto, 12, 3, 6 e 9. Há de ficar algo assim, deste género, se calhar. Estão a ver? Pronto. Agora, vou agarrar num, 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 ou seja, vejo se é esta a posição que eu quero, vou voltar a segurar aqui, meto um alicate, que é para o segurar, soldo por dentro, e faço o mesmo no outro. Depois de estarem, todos os soldados, este alinho, e depois dou um pingo de solda por dentro, e fica assim, o nosso relógio, assim, já com esta estética. Estão a ver? Portanto, pingar agora aqui, o resto. Ora, vai ficar isto assim, estão a ver? E agora, vou cortar aqui um pedaço disto, que isto era, até era uma carmalheirazinha de uma bicicleta pequena, e vou fazer aqui uns quantos cortes, e vou solar assim por dentro, estão a ver, para ficar ali assim, para chamar mais a atenção, para ver, para não ficar muito descascado, estão a perceber? Portanto, fazer uns cortes, dar um pingo de solda por dentro, e vamos depois, lixar tudo, e antes de lixar tudo, atenção, vou ter que criar também aqui, apoio, para que quando encostar à parede, não fique a bater, no mecanismo do relógio. Agora, vou-vos então aqui mostrar, eu dei então aqui o pingo de solda, por dentro, nestas três peças, e fica assim, estão a ver? Olha, ela vai ficar, nesta posição assim, acho que assim está, está engraçado. Agora, para pendurarmos, eu podia aproveitar então aqui, os furos, e pendurava na parede, como qualquer furo, não é? Mas, eu vou soldar agora aqui, já cortei aqui, quatro pedaços de, de corrente, e vou soldar assim aqui, assim, e para que é que eu vou soldar? Para, a gente possa pôr um prego, ou um parafuso, e fica encaixado aqui assim, e faz altura, para que não bata, o mecanismo, estão a ver? Nem as peças soldadas, portanto, irá ficar assim, vamos fazer o soldar então aqui, um pingo de solda nas peças, e vamos ver como é que ela já vai ficar. depois vamos lixar tudo, retificar, como deve ser, vamos dar um verniz, e depois vamos colar os números. Pronto, está assim, soldei, estão aqui as correntes, para que faça altura, para não bater o mecanismo, e para que fique depois, neste caso aqui, seguro, vão ver? E agora, vamos lixar tudo, para dar um verniz nele, que é para ele não forjar, e depois do verniz secar, colarmos os números. Agora que já está o verniz dado, estão a ver? Lixei, daí verniz, vamos agora, com cola, pôr os números, todos no sítio, e depois montamos então, o mecanismo. agora, que já está, aqui os números colados, como podem ver, vamos então montar o mecanismo por trás, e eu soldei aqui uma anilha, por dentro, ou seja, eu soldei aqui por dentro, uma anilha para quê? para que conseguimos pôr aqui a porca, e ficar aqui dentro. Portanto, vamos montar o mecanismo, pôr a pilha, e vamos ver como é que ele fica. Pessoal, e é isto, está a trabalhar, portanto, vamos ver como é que ele fica aqui, preso aqui numa parede. Feito com restos, neste caso, de peças de mota, e a carmalheira que estava por trás, esta carmalheira que eu cortei, era de uma bicicleta, mas pronto, é isto assim, está engraçado, tem aqui as descrições, do primeiro ataque, que era da Honda, os 428T, este não diz, porque este era de pitpike também, e é assim, um disco de uma moto, que eu não faço ideia, de que moto é que era, que era velho, está assim, está porreirinho, acho que está engraçado, ficou diferente, do que eu costumo fazer, não foi uma alteração de bicicletas, nem de motas, aproveitei restos, e criei um relógio, portanto, pessoal, acho que está porreirinho, acho que merece um like o vídeo, comentem o vídeo, alguma dúvida, que estão, estejam à vontade, pessoal, mais um videozinho, mais uma brincadeira, um grande abraço, pessoal, até ao próximo vídeo.